Fala, player! Beleza? Will aqui, você está no canal City Games e hoje, player, eu trago um vídeo de customização do PlayStation 5. Eu fiz um vídeo, recentemente, fazendo um box de vários produtos que eu comprei para a PlayStation 5, então eu recomendo que você dê uma olhada aqui no card, tá? Tá aqui na esquerda, então... E ali eu já faço um review também desses produtos. E um dos produtos que eu não consegui fazer o review na hora foi exatamente a skin do PlayStation 5 que eu comprei pelo LX, que a ideia é aplicar essa skin aqui, é uma skin de The Last of Us Part 2. Eu achei uma skin bem bacana, eu não gosto muito de coisa colorida, né? Eu gosto de coisa mais... menos chamativa. E eu vou instalar essa skin aqui no meu PlayStation 5 para vocês verem como que vai ficar. É uma skin que ela veio com dois adesivos que são em plástico, tá, player? E esses adesivos, eles são autoadesivos, né? Então aqui a gente tem essa libella... não é libella, né? É o vagalume ali. Então isso aqui é para os controles, é que vocês não conseguem ver o contorno, mas ele já está recortado para a gente colar no controle. Aqui a gente tem do lado esquerdo do PlayStation 5, que vai ficar essa parte aqui, bem bacana, que é o Joel e a Ellie, lado a lado. E da outra parte, um logo maior aqui dos vagalumes. Essa parte aqui vai ficar na parte onde fica o drive, da parte de drive de CD, que o meu, o PlayStation 5, é com drive, beleza? E essa parte aqui vai ficar nessa parte aqui, na frente do PlayStation 5, que vai ficar esse The Last of Us aqui, né? A gente vai ver ou aqui, não sei. Beleza? Então fiquem no vídeo aí que eu vou dar umas dicas para você para colar isso aqui e saber se vale a pena também, beleza? Então vamos lá. Primeiro passo, player, a gente tem que desmontar. Eu vou fazer isso com o PS5 desmontado, tá? Eu fiz um vídeo de como você desmonta o PS5 de forma simples, então o card está aqui também, depois dê uma olhada, tá? Para vocês tirarem dúvida aqui, isso é super simples, mas tem muita gente que tem um pouco de medo de puxar essas partes aqui, tá? Então, eu vou tirar aqui, para a gente fazer só aqui nas laterais, beleza? Então vamos começar por essa aqui. Aqui, player, eles já mostram, né, que tem uma parte aqui que você já consegue retirar, tem uma parte aqui, ó, que é exatamente o encaixe do logo, né, do PlayStation 5, que é exatamente essa parte que não vai ficar exposta. Isso é mais para ajudar vocês aí a conseguirem se situar, né? Então vamos... Deixa eu já tirar essa primeira parte. Deixa eu já tirar essa parte. E aí player primeira parte colocada sem nenhuma bolha geralmente é um pouco chato no começo mas aí sem nenhuma bolha aqui ó para vocês verem verem como fica vazado né fica certinho o logo aqui ó do playstation ficou só uma bolinha aqui de nada já tirei já tirei ficou bem bacana agora vamos para a segunda parte essa parte aqui ficou muito 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 boa vamos para a segunda parte agora a segunda parte é um pouco mais difícil porque a gente tem desse lado aqui essa abertura né então a gente vai ter que ver por onde que a gente começa eu acho que faz mais sentido é que na realidade ele corta abertura né então não tem problema vamos lá então do mesmo jeito tira uma parte de cima aqui para gente encaixar por isso que encaixar é descer com cuidado e aí Tchau, tchau Leia, perfeito Perfeito também Só essa parte aqui Que a gente precisa Só colocar os outros adesivos Para ficar na mesma tonalidade Apesar de ser branco Ter uma tonalidade um pouco mais Mais Mas é mais branco na realidade Se vocês olharem aqui Não sei se vocês vão conseguir perceber Mas tem uma diferença de tonalidade E a gente praticamente finaliza Aqui praticamente passou Só um pouquinho E vamos colocar Vou fazer as partes aqui Vou cortar Com a tesoura Isso aqui para facilitar Nossa vida Só essa parte aqui Que é a parte para a gente colocar Aqui No drive Se não muito papel vai atrapalhar a gente Deu certo Ficou com uma leve rebarba aqui É quase imperceptível O player Mas enfim Está praticamente com toda a tonalidade Aí o que a gente vai fazer agora Vai ser Essa parte aqui Da frente Então vou dar até uma limpada aqui Deixa eu virar ele para cá Eu passo álcool mais para tirar Qualquer tipo de resíduo O player E depois também Se vocês quiserem tirar A skin Ela não vai Ter resíduo nenhum Importante isso Então a gente vai começar Aqui por baixo Deixa eu medir aqui Porque aqui tem Tem os botões Tem os Aqui vocês não vão conseguir enxergar Aqui Mas tem os buracos Dos botões aqui Que dá para perceber Para ter uma ideia Da altura Vamos lá Vamos lá Player Praticamente a gente fechou o console Né Acabamos o console aqui E vamos Colocar As partes aqui Para vocês verem Como ficou o resultado Beleza Vamos ver aqui Beleza Encaixou Vou subir a câmera Aqui para vocês Verem Então a bagunça Aqui no meu quarto Mas aí Player Ó Que bacana Já Vou tirar algumas fotos Ali E vou mostrar para vocês Com mais detalhes A traseira dele Né Que quase não vai ficar exposta Mais Mais a frente dele Aqui ó Como ficou Cara É O Playstation é tão grande Cara Que é até difícil Colocar ele Né Focalizar ele aqui Mas cara Eu gostei bastante Do resultado Player Beleza Vou fazer agora Do controle E vou mostrar para vocês Também Como que vai ficar Beleza Do controle Player Vamos lá Tem a skin Que a gente Vai colocar Aqui no touch Que ela já vem solta Então Deixar aqui Virar aqui E colocar Começar por baixo Que eu não sei até onde ele vai lá em cima Então Deixa eu ver se está certo Beleza Beleza Então A parte do touch Foi simples Está aqui já Bem simples Vamos para as partes agora Das laterais E aí Se inscreva no canal Só seguir a linha agora do controle Beleza Já está bem legal Vou mostrar aqui Desse jeito aqui para vocês Já está bem legal Agora tem essa parte aqui Bem de baixo Essa parte aqui eu troquei Eu mostrei no vídeo Como que troca já Mas depois eu faço um vídeo mais completinho para vocês Como que troca essa parte aqui Do preto aqui Essa carcassinha aqui Beleza? Agora vamos para a última parte Que é essa parte aí da carcaça Perfeito player Colocamos já praticamente tudo E olha como ficou aí Ficou bem legal Ficou bem bacana Até liguei o controle aqui Sem querer Mas aqui mais para vocês Terem uma ideia de como que ficou Que é o logo ali do Vagalumes Então player Mais uma vez Deixa eu trazer o PS5 aqui para vocês verem de novo Então player Aqui ó Deixa eu afastar um pouco Olha como ficou Vou colocar algumas fotos aí melhor para vocês Darem o close Ficou bem bacana Beleza? Então player Espero que você tenha curtido aí Mais uma vez Se você é novo por aqui Não se esqueça de se inscrever Dê o like Ativa o sininho Coloque aí nos comentários Qual o tema que você gosta Que você gostaria Que a gente trouxesse aqui para o canal Que a gente vai se divertir bastante aqui Beleza? Fique com Deus Valeu e fui! Tchau! 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 Tchau!